No início dos anos 2000, estávamos vivendo uma nova explosão mainstream de rock, principalmente de bandas se tornando cada vez mais populares nos Estados Unidos. O new metal estava começando a ocupar as rádios e também grandes festivais, e paralelo a isso, as bandas de pop punk começaram também a ocupar um espaço considerável. Claro que nós aqui no Brasil, mesmo que um tempo depois, iríamos acabar sentindo o reflexo disso em algum momento. E depois do hiato do rock no Brasil, que deu origem a diversas bandas como J. Quest, Skunk, Charlie Brown Jr. e Raimundos, por exemplo, a gente parecia estar deixando o rock mais uma vez descansar até a virada do milênio. Certa vez, ainda no distante ano de 2005, quando a gente ainda dependia da TV aberta para se informar, e ela era a maior responsável por formar opiniões, o Fantástico levou uma matéria ao ar, que falava de bandas que faziam um som, digamos assim, pesado, mas que paralelamente também falava de sentimento. E foi assim que o Emotional Hardcore, ou como a gente batizou de Emo, acabou sendo conhecido aqui no Brasil de uma forma bem bizarra por uma matéria no Fantástico, acabou virando até folclore. Basicamente, o Fantástico acabou desenhando o que seria esse movimento naquele início dos anos 2000, de uma forma bem pejorativa para muitas bandas. Está liberado falar de amor, sofrer, chorar e perder noites de sono, até para os roqueiros. Rick Bonadio, produtor do CPM e de várias outras bandas, percebeu que algo mudou no mundo do rock. Agora, falar de paixão entre um monte de guitarras é quase uma regra para os Emos. E a verdade é que esse foi sim um movimento de rock legítimo aqui no Brasil, que vai muito além de franjinha na cara, maquiagem no olho ou calça apertada. Além disso, vale muito a reflexão, será que esse foi o último movimento de rock mainstream aqui no Brasil? E será que a gente vê na nossa cena como ela está hoje, já dá para sentir saudade desse movimento? Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já vai se inscrevendo nesse botão bem aqui debaixo e quando esse vídeo acabar, deixa o seu comentário aí, beleza? Ironicamente, talvez a primeira banda aqui do Brasil que abriu as portas para essa onda na época foi o CPM-22. Claro que existia toda uma cena underground surgindo em diversos pontos do país, às vezes até mesmo sem saber uma da existência da outra, como por exemplo o Heiting que desde 94 já vinha ajudando a montar as bases desse movimento. Os caras lançaram seu primeiro Alba M96. Mas o CPM-22 talvez tenha sido a primeira banda com influências desse estilo que deslanchou o primeiro no mercado brasileiro, incorporando aquele elemento hardcore rápido californiano em seu som, que já era um diferencial para a nossa cena na época, que tinha bandas na rádio tocando baladas românticas como o Skunk e o J-Quest. Na mesma leva, nos anos 90, Raimundos e Charlie Brown Jr. tocavam um som já mais barulhento para as rádios, e talvez eles tenham preparado o terreno para o CPM-22 pousar nela. O CPM-22, influenciado pelas bandas norte-americanas e diversas outras da cena hardcore, chamou a atenção de Rick Bonadio na época, justamente por conseguir juntar aquela música rápida com o DNA Punk, com letras melódicas em português. Letras essas que falavam basicamente de situações, conflitos e relacionamentos que todo adolescente daquela época vivia, o que rapidamente gerou uma conexão desse público com a banda, e inevitavelmente fez com que o mercado abraçasse aquele som que não era convencional para a época, mas iria abrir portas para muita coisa ainda. O CPM-22 falar de sentimentos e relacionamento em suas letras, na realidade, nem era tão novidade assim. Muitas outras bandas aqui já estavam fazendo isso, inclusive bandas de pop da época. Mas o fato de eles terem conseguido romper a bolha e chegar ao mainstream, isso sim fez uma grande diferença. Com eles tocando nas rádios e principalmente Regina Letts Go tocando na MTV sem parar, isso encorajou várias outras bandas menores a começarem a ir por aquele caminho, tocando hardcore e cantando elas em português. Isso com certeza ajudou a fomentar as bases desse movimento no futuro, já que a maioria dessas bandas tinha também a influência do som americano e estavam explorando demais essa influência, que era cantar em português e colocar essa influência hardcore mais rock, mais rápida, mais pesada dentro daquelas músicas. Você tá falando de emo, ninguém gostava de ser... Primeiro era legal, então começou aí uma galera, tipo, encontrar, e aí tinha que dar um nome, como, né, pra tudo, tem que dar um nome aí de emo. Só que emo mesmo é lá dos anos 90, tem umas bandas emo. Esse estilo de se vestir, quando virou mainstream, eu lembro, foi pro Fantástico, fizeram uma matéria tipo, caralho, tem que usar um cinto de rebite, tipo, como ser, aí a galera que tava nesse rolê, que não se considerava só emo, né, porque tinha punk, a galera que curtia um hardcore e tal, emo, e todo mundo junto no mesmo, e todo mundo no H110 em São Paulo. No Brasil, esse estilo seguiu com forte influência americana em 2003, e talvez tenha sido em São Paulo, se espalhando pra outras capitais do Sul e do Sudeste, que ele tem influenciado também uma moda de adolescentes que ficou conhecida não só pela música, mas também pelo comportamento geralmente emotivo e, claro, pelo visual. Os ambos tentavam colocar pra fora toda a sua personalidade. Grande parte deles encontraram nas letras e naquela atitude uma válvula de escape onde eles podiam se sentir livres pra se expressar e se sentir representados. Em suas raízes, isso tudo, na verdade, começou na década de 80, nos Estados Unidos, com o pé no rock e no punk, com uma mistura de música com o tom mais agressivo e letras românticas. Quem não lembra da galera de olhos pintados com lápis preto, franjinha com chapinha, tênis colorido, além de piscis no rosto e roupas de cor predominantemente escura que, mais tarde, ia evoluir pra uma coisa bem mais colorida. O conteúdo emotivo das músicas misturado com aquele som pop-punk dos anos 2000, de Blink-182 e Sun 4 One, fez nascer toda uma geração querendo colocar toda aquela tristeza pra fora. A MTV teve um papel fundamental nessa história, já que naquela época a emissora passava incansavelmente ao longo do dia na sua programação clipes de várias bandas americanas desse mesmo estilo, como My Chemical Romance, Paramore, Simple Play e muitas outras. Era quase impossível aquilo não influenciar a cultura da época, já que a internet ainda era bem nichada e a TV ainda ajudava muito a formar a opinião da galera. Além disso, a MTV era o nicho perfeito pra todo mundo que era jovem na época se encontrar, porque a linguagem da MTV era a linguagem que conversava com a gente naquela época, então era dali que saía a maior parte da formação de opinião dos jovens. Não demorou muito pra que uma evolução do que o CPM22 estava fazendo acontecesse e outras bandas tomassem aquela cena pra si. Até a metade dos anos 2000, o Emo não tinha uma cena e ficou escondido entre o punk, hardcore e rock alternativo que rolava nas capitais do Brasil. As cenas já estavam lá, com muitas bandas e shows. A galera se resolvia e fazia por si mesmo o corre. Mesmo que não tivesse muita produção, eles sozinhos conseguiram levantar toda uma cena. Mesmo que ninguém entendesse direito o que estava rolando, no começo dos anos 2000, aquele som melódico e sensível do Emo foi ganhando diversas cenas pelo Brasil e por volta de 2001 a 2003, a Fresno já despontava no underground de Porto Alegre, a NX Zero em São Paulo e a Strike em Minas Gerais. A Strike, inclusive, se formou em 2003, misturando várias vertentes do rock e do punk, criando sons que se destacavam entre o público como Paraíso Proibido, que foi a abertura da Malhação e O Jogo Virou, que é uma música com um pé no ragamuff muito original. Ambas faixas do disco de estreia deles e desvio de conduta. 6 horas da manhã só me toca O rapaz que renova tudo em minha volta Com minha bela na paz de Deus E o que sobe pra mente faz do meu caminho seu O termo Emo também apareceu bem antes dessa cena, em fanzines norte-americanos, Porque nos anos 80 eles achavam que essas bandas lá nos Estados Unidos que tinham essa base mais hardcore eram muito emotivas também. E antes da gente apelidar isso de Emo, esses caras estavam fazendo a junção desses dois termos, que eram de Emotional e Hardcore. Mas a realidade é que aqui no Brasil isso só serviu pra mídia conseguir taxar aquilo que eles queriam falar. A mídia começou a perceber que aquilo ali precisava ser notificado, já que tava dando muito barulho no meio dos jovens. E pra se sentir parte daquilo e conseguir falar sobre aquilo, a própria mídia começou a taxar isso de Emo pra que simplesmente eles conseguissem falar sobre aquilo. Só que a forma como a mídia acabou denominando esse estilo acabou se tornando só um jeito bem pejorativo de falar sobre ele. Só que depois quando virou mainstream, e também ficou meio pejorativo, porque era outra fase, né? Pensa que era tipo uma geração que se vestia de preto, então, colocava o cabelo na cara, era uma geração que não falava muito, sacou? E como toda geração, tipo, com a galera da mesma idade, você conseguia se expressar, então você acabou se encontrando, aglomerando. E foi o último grande movimento, assim. Não digo só o Emo, mas esse todo o Hardcore ali, o pós-CPM 22 e tal, o NX, aí teve o Fresno, o For Fun, começou a pipocar a banda, até show. Mas isso era uma preocupação muito mais da mídia do que necessariamente das bandas, que não estavam necessariamente se preocupando em rotular o próprio som. Essas bandas, na maioria das vezes, elas tinham influências de bandas como New Found Glory ou Blink One E Two, e estavam só querendo fazer um som na mesma área. No início, na verdade, ninguém estava muito preocupado onde ia se encaixar, e muitas dessas bandas, na verdade, nem sabiam da existência uma da outra. Você está falando que o Cadu foi lá e, pô, definiu, o strike vai ser esse aqui. E aí vocês começaram a trampar pra caralho. Como é que foi a parada de vocês decidirem assim, mano, nossa banda vai ser desse jeito aqui. Como é que ela chegou a ser o que ela é? Cara, no começo, a gente começou meio despretenciosamente mesmo. A gente falou, pô, vamos fazer uns covers, vamos tocar cover, só que na versão punk rock, vamos pegar uns clássicos do rock, tipo The Cutie, Boys Don't Cry, pegar um Ahá, Take On Me, umas músicas assim, e dar uma nova roupagem pra elas, com uma versão punk rock assim. A gente começou a fazer show em todas as casas que tinham aqui. E dali, a gente começou a fomentar um público, né? Aí que começou a ideia da banda, só que tudo começou muito despretencioso. A gente ainda não tinha aquela ideia de fazer uma música própria e tal. Só um tempo depois, mais tarde, essas cenas todas foram se cruzando e as bandas foram se conhecendo quando elas já eram até bem conhecidas no underground. Das primeiras bandas que produziram o som emo, podemos falar de Rise of Spring e Embrace. Até a gente chegar nos anos 90 e lembrar de bandas como Jimmy Eat World e Dashboard Confessional. E então, finalmente, passar pelo Fault Boy, Pen At The Disco e My Chemical Romance. Já aqui no Brasil, o NX Zero, a Fresno e o Strike foram os primeiros queijos de sucesso no mercado, com o Strike e o NX Zero chegando a ser a abertura da malhação na época, o que era um grande efeito pra qualquer banda da geração da TV. Mas vale lembrar que esse rótulo emo acabou se tornando bem pejorativo e, na real, muitas dessas bandas não se viam parte desse movimento e, pelo contrário, detestavam esse rótulo. Na verdade, foi aquele esquema o CPM abriu a porteira. Isso aí. O CPM 22 abriu a porteira. Ele abriu a porteira pra geral. Aí, anos depois, o NX veio. Aí abriu essa parada pro emo. Porque na hora que o NX veio, aí que a galera das gravadoras famosas falou é, tem um negócio aí. É, que o Strike nunca foi encaixado nesse meio de emo. Se a gente estivesse numa revista, sei lá, toda teen ou capricho, essas coisas, aí, beleza, aí realmente estava falando pro mesmo público, né, do NX, do Fresno e tudo mais. Mas o Strike foi uma banda que se destacou, saiu um pouco desse nicho do emo porque a gente fazia um som que era diferente, era um som mais rua. E a gente falava, a gente tinha, também tem músicas falando de amor e tudo mais de sentimento, porém de uma forma diferente do que as outras bandas abordavam. Nos shows, eram as mesmas bandas, lógico, estava sempre essa mesma galera do emo, né, então, que era o taxado de emo e tal. Mas, sonoramente, a gente tinha essa diferença, né. Uma coisa legal da gente lembrar é como essa cena foi maior do que o mercado vigente da época, que simplesmente ignorava o poder da internet e de como dava sim pra fazer sucesso através dela. A galera não conseguia entender como era possível uma banda, estando na internet de forma totalmente virtual, conseguir fazer mais barulho, às vezes, do que a televisão e a rádio. E a verdade é que quando essas bandas estouraram, principalmente na MTV, muitas delas já tinham fanbases enormes no Brasil inteiro. Havia, por exemplo, produtores na época que alugavam grandes casas e ninguém entendia como eles conseguiam lotar as casas contratando justamente essas bandas que eram menores. Foi nessa época também que surgiu um fato curioso que no futuro viria se tornar vigente no mercado como a gente conhece hoje. Os produtores começaram a perceber que era mais fácil esperar a banda realmente ter uma base de fãs e já estar praticamente pra estourar do que ir lá e injetar dinheiro na banda pra ela estourar. Foi o caso, por exemplo, do NX0 e da Fresno com o Rick Bonadil. O Rick Bonadil esperou os caras praticamente estourarem já tendo uma cena enorme e praticamente conhecidos no Brasil pra só depois oferecer um contrato pra eles. A proposta de contrato só veio depois da gravação do MTV 5 Bandas quando os caras já estavam praticamente conhecidos no Brasil inteiro. Na prática era mais fácil apostar numa banda que já estava estourada. Essa prática hoje em dia é muito comum e praticamente os donos de gravadora e produtores só contratam bandas que já estão com números estourados em plataformas de streaming. Ali estava começando a mudança digital do mercado. A Fresno talvez seja a maior representante dessa onda. Suas letras falavam na época sobre desilusões amorosas e sentimentos de uma forma geral. Quando apareceu na MTV pela primeira vez com o Cabo e as Correntes muita gente não entendeu nada. Mas aí a banda foi crescendo e ganhando cada vez mais mídia e então assinou com o Rick Bonadil onde eles lançaram o disco Redenção que foi um mega sucesso. Aliás, diga-se de passagem as maiores bandas dessa cena estavam debaixo do seu selo. E depois de 2010 a Fresno passou a escrever músicas sobre superação, realizações e questões sociais. Até mesmo as influências sonoras foram se diversificando. Muito disso também veio da ideia de mostrar que a banda não era só a definição rasa que a mídia dava ao movimento. Com o NX Zero também não foi diferente. No início principalmente influenciados pelo som norte-americano o deles era bem sentimental. Quem não se lembra do mega hit Razões e Emoções? Com o passar do tempo as músicas tomaram outro formato. Muito porque eles também amadureceram com o tempo e também foram uma dessas bandas que sobreviveram além da moda. A verdade é que o álbum norte, por exemplo, é um grande álbum dos caras e mostra como eles podem ser excelentes compositores e músicos. Já a Strike quebrava bastante o ritmo das duas bandas anteriores. Onde NX Zero e Fresno se pegavam musicalmente em tons mais dramáticos e sentimentais, a Strike foi totalmente pro lado do pop punk mergulhando com força na fonte do New Found Glory e Blinko Nature com um estilo que abraçou muito hardcore e de todas era a banda que mais tinha o pé na onda californiana. Além disso, Marcelo Mancini que vinha de outra banda que igualmente fez sucesso nos anos 90, Muamba, trouxe toda a sua influência do estilo do Chorão pra dentro de suas músicas, cantando rápido e trazendo muitos elementos também do ragamuffin, rap e reggae pra dentro do Strike. O que prova realmente que muitas dessas bandas soaram relacionadas ao movimento emo justamente por causa das letras emotivas. O Strike no caso não fugia muito desse pacote, já que as suas letras falavam muito de relacionamentos de adolescentes na época, mas em compensação o seu sonho era bem diversificado com relação a tudo que se conhecia na época. Era um som bem pop punk e tinha mistura de muitas coisas. O Mancini teve uma experiência muito legal no Muamba nos anos 90 e trouxe essas influências pra dentro da banda também. Somando tudo que tinha na época ali com que ele tava entregando, o som do Strike era até um som bem original. Se a gente falar de uma maneira geral, os emo são um tipo de grupo social. Na época, muita gente se sentiu representada pelo estilo enquanto muita gente desgostava também por estranhar aquela cena. Muitos que gostavam dessa cena aderiram ao estilo não por causa da música em si, mas em grande parte pela identidade ou empatia a esse modo de vida e de comportamento. A verdade é que com a ajuda da internet de pequenas gravadoras, essas bandas e muitas outras passaram a expandir seu espaço no underground. Por volta de 2004 e 2005, elas já batiam no teto do que podia ser considerado underground e aí veio a explosão da cena. Já não dava mais pra evitar o emo. Foi em 2006 que o NX0 foi a primeira banda independente a ficar na primeira posição do disco MTV com um single ou apenas um olhar. E a Fresno ganhou mais projeção com o disco Ciano. Em 2007, as duas bandas junto com Heightin e CPM22 foram pro catálogo de bandas da Universal Music pelas mãos de Rick Bonadio. Daí pra frente, razões e emoções era o mínimo que você escutar nas rádios. Depois que o NX0, Fresno, Strike, Heightin e companhia começaram a fazer sucesso de verdade no Brasil, não ia demorar muito pras gravadoras quererem morder uma fatia desse negócio. Começou a surgir um monte de bandas desse estilo e as gravadoras viram uma grande oportunidade de fazer mais dinheiro em cima daquilo, o que acabou fazendo com que essa cena começasse a se tornar muito genérica. As gravadoras tentavam ao máximo aproveitar dessas bandas pra conseguir genuinamente fazer dinheiro, já que havia um novo movimento mainstream fazendo sucesso nas rádios e na TV na época. Então, o que era realmente um movimento genuíno começou a se tornar um movimento realmente muito genérico. Foi então que uma segunda onda surgiu e foi aí que o respeito acabou totalmente. Várias outras bandas vieram na sequência como Evo 84, Cine, Restart e Fake Number. E aí a bagunça começou definitivamente. Agora não se tratava mais de uma cena que estava aquecendo e acontecendo. Se tratava de bandas vendo uma oportunidade de entrar em uma fatia que estava aquecida pra tentar fazer sucesso de alguma forma e as gravadoras queriam ganhar dinheiro com aquilo. E as bandas começaram a emular o que estava dando certo pra poder entrar nessa bolha. E essa parte do Ema é uma parte que realmente é muito difícil de engolir. Foi nessa onda que veio o famoso Rap Rock ou os Coloridos que ganharam força principalmente com o Cine e o Restart. Foi aqui que a coisa virou uma guerra e de fato as pessoas começaram a ter motivos pra odiar o que hoje chamamos de Ema. O próprio chorão do Charlie Brown Jr. fazia questão de dizer que eles eram Rock de camisa preta. O movimento que tinha lá sua originalidade saiu do controle de quem tinha começado ele. O sucesso nesse período foi tão rápido quanto o desaparecimento. Um dos últimos movimentos de Rock dessa época a estar no mainstream do rádio e TV foi o Emo. Em alguns anos ele foi engolido pela mesma internet que ajudou eles a se estabelecerem. Engolidos pela onda do sertanejo universitário e do funk que hoje são os estilos mais ouvidos do Brasil. O material genérico criado pela última leva de Emo fez o que era uma cena se tornar uma piada. Com o tempo os adolescentes foram crescendo e perdendo interesse em um estilo que simplesmente não conseguisse reinventar ou competir com o já estabelecido sertanejo. Eu tinha um amigo nessa época que dizia que não era pra gente reclamar dessa cena e muito menos das bandas que estavam nela como por exemplo o Restart. Ele falava que um dia a gente ia acabar sentindo falta daquele movimento que estava acontecendo. Se a gente for parar pra analisar era bem melhor quando a gente podia reclamar que essas bandas estavam ocupando a rádio a TV e canais abertos como um todo do que simplesmente a gente basicamente nem ter uma cena de rock pra reclamar de alguma forma. Então era melhor quando eles estavam lá e a gente podia reclamar que tinha alguma coisa de rock ocupando lá mesmo que a gente não conseguisse concordar que aquilo era algo que representava o que a gente queria ouvir do que simplesmente não ter absolutamente nada. Porque querendo ou não gostemos ou não gostemos dessa cena essa cena fez com que muitos jovens se interessassem por rock ou por esse estilo de música. Querendo ou não isso fazia com que muitos jovens despertassem o interesse por essa cena. E por mais que seja muito difícil da gente admitir essa foi sim a última grande cena mainstream de rock no Brasil. Se a gente olhar pra essas bandas com um olhar um pouco menos crítico a gente vai perceber que sim aquilo representava uma fatia de rock legítima e que aquilo era responsável por inserir e renovar a cena muitas vezes pra muitos jovens que entraram por aí e acabaram descobrindo bandas de metal por exemplo e foram pra outros caminhos acabando se apaixonando por esse estilo. Por isso que eu digo que se a gente tiver um olhar menos crítico talvez a gente consiga olhar pra esse momento do Brasil e ter uma pequena nostalgia de ligar a TV ou escutar um rádio e ver essas bandas tocando por lá. E aí a gente pode perceber que de fato tinha uma cena de rock rolando bem debaixo do nosso nariz. Será que já dá pra dizer que esse movimento deixou saudade? No fim fica a percepção de que o termo emo tirou totalmente o foco do som dos caras graças à mídia que queria ter sua participação naquilo. O que era pra servir só como rotulação de estilo acabou se tornando pejorativo e funcionava só pra falar de uma coisa que aparentemente não importava visual e atitude. Com o fim do sucesso as bandas da fase genérica acabaram sumindo. Já as bandas do início muitas continuam tocando e até conquistando novos fãs. O NX Zero entrou em hiato mas anunciou retorno em 2023. A Fresno seguiu firme em sua carreira independente e lançou ótimos álbuns onde o Lucas vem se mostrando um grande compositor e vem conseguindo lotar grandes casas. O disco Sua Alegria foi cancelada foi um grande trabalho deles nessa fase mais madura. O Strike chegou a anunciar seu fim mas voltou aos palcos e ainda fazem shows até hoje. No fim hoje as bandas voltaram ao underground de onde saíram e são definitivamente o último grande movimento do rock mainstream no Brasil queira a gente ou não. Hoje o rap e o trap são a bola da vez. Um som que não estimula a molecada a querer aprender a tocar instrumentos ou se dedicar a algo em conjunto. Hoje o rock no Brasil tá vivo como atitude e quando voltar a ser mainstream provavelmente nós vamos crucificar ele mais uma vez porque ele vai vir mais uma vez diferente e chocante. Mas fato é muitas dessas bandas representavam sim uma fatia de rock que ainda respirava no Brasil e a gente goste ou não pelo menos a gente tinha alguma coisa pra pelo menos tentar emular o que era a coisa do rock principalmente nas mídias grandes. E se o rock estar ou não estar no mainstream fosse o maior dos nossos problemas ainda vá lá. O problema é que a gente tá tendo dificuldade real de desenvolver isso pra outras gerações. porque quando essas bandas estavam estouradas na mídia isso fazia com que a grande massa que nem conhecia o rock muitas vezes acabava tendo contato com o som. E daquela portinha ali que o cara conhecia uma dessas bandas ele podia partir pra alguma coisa muito melhor e descobrindo que podia se apaixonar por esse estilo e conhecer outras bandas até muito melhor do que essas que estavam só chegando até ele por causa de rádio e TV. Querendo ou não o trabalho do rádio e da TV fazia com que muitas pessoas descobrissem que aquele som era legal e que fazia parte da vida delas. E foi assim que muitas delas acabaram gostando de rock ou de qualquer outro tipo de estilo que no futuro se tornou o seu som do coração. Mas isso na minha opinião eu espero que você tenha a sua deixa aqui embaixo o que você achou dessa história. Você era da galera que gostava do emo ou você era da galera que crucificava totalmente? O que você acha do emo como um estilo de rock aqui no Brasil? Tamo juntão muito obrigado pela sua audiência até a próxima valeu! E aí E aí